oi 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 pessoal tem mais uma casa acolá eu vou dar uma prestado que eu quero mostrar a vocês aquela casa lá, tá bom? Aqui, ó, tá aqui que você pisa, ó tá vendo a fundo um pouquinho aqui, ó, tá fofa, fofa a terra eu quero só filmar lá aquela casa lá, pra mostrar pra vocês uma casa muito antiga tem bastante peixe com ela deixa eu eu tô correndo aqui pra ver se eu chego rápido e o menino, ó, não esperava por eu não onde eles estão, ó ó eles não tão esperando por eu não eu vim aqui porque eu não poderia outro pé ser igual então, pessoal, uma casinha ali deixa eu mostrar aquela casa pra vocês essa casa eu acho que ela é nova bom, tá aqui tem uma casa antiga eles derrubaram a antiga e fizeram essa ó como é pequenininha parece uma casa de brinquedo deixa eu me aproximar mais deixa eu tentar passar aqui ó parece uma casa de brinquedo aqui é onde ficava a casa de senhor pequeno avô avô onde eu tô chamando tô lá debaixo da peça de reguela tá aqui tá vendo, é pequenininha um banquinho que eles fizeram pra sentar, ó em cima primeiro amedunha aqui, ó casca pronto, aqui é essa casinha que eu queria mostrar pra vocês deixa eu passar aqui essa cerca você botar aqui o coisa de novo pronto, então essa casinha aqui, ó parece uma casinha de brinquedo aqui era a casa do senhor pequeno derrubaram e fizeram essa pequenininha esse é o que eu vou passar aqui